Música Representantes da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, foram ouvidos pela comissão especial que fiscaliza a concessão da BR-101. Questões como atrasos na obra de duplicação da rodovia e o pedido de reequilíbrio do contrato feito pela concessionária Eco-101, a ANTT, foram abordadas. O especialista em regulação da agência, Rodrigo Lacerda, reconheceu os atrasos no cronograma de obras, especialmente no trecho norte. Segundo ele, um dos entraves é a dificuldade no licenciamento ambiental da rodovia que passa pela reserva de Sooretama. O superintendente de infraestrutura rodoviária, Marcelo Alcides, disse que a ANTT está avaliando as alegações de desequilíbrio econômico do contrato apontadas pela Eco-101 no processo de revisão feito a cada cinco anos. Também disse que a agência avaliou os atrasos nas entregas. A não duplicação hoje do trecho não pode ser considerada uma infração grátis da concessionária porque realmente ela não tinha licença ambiental. Então, a partir da emissão da licença, que no caso do segmento sul foi em março de 2018, ela tem que iniciar as intervenções e entregar no prazo estipulado no contrato, que é até, parece, 2023, para onde ela tem licença ambiental. Desde o início das obras, em 2013, 32,5 km da rodovia federal, que vai de norte a sul do Espírito Santo, foram duplicados. O contrato de concessão com validade de 25 anos prevê a duplicação de um trecho de 461 km no Estado. Isso quer dizer que, até agora, menos de 10% das obras de duplicação foram concluídas. A Evo apresentou, nos últimos seis anos, um faturamento de R$ 850 milhões. R$ 850 milhões, dividido por 72 meses, seria um faturamento mensal de R$ 11,8 milhões. Olha só aqui. Aqui no meu município, tem uma empresa que transporta cerveja. Então, BEV, é uma pequena empresa que tem 100 carretas. Eles pagam R$ 110 mil de pedágio. A Evo, você tem um, nesse vai e vem que as carretas vão carregar no Rio de Janeiro e retornam. Se nós dividirmos R$ 11,8 milhões por R$ 110 mil, nós precisaríamos só de 107 empresas do tamanho da dele aqui para pagar todo esse imposto aqui. É muito pouco. Na próxima reunião, o presidente do colegiado, o deputado Gandini, anunciou que devem ser ouvidos representantes do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente para tratar das questões relacionadas ao licenciamento ambiental. R$ 11,8 milhões. Legenda Adriana Zanotto